Antes e durante as discussões do projeto da Prefeitura, que prevê a administração da saúde municipal através das OS, Organizações Sociais, e OSCIPs, Organização Social e Civil de Interesse Público, protestos. Entidades ligadas à saúde e trabalhadores entendiam a ideia como a terceirização dos serviços de saúde em Teresina e demonstravam insatisfação. O Conselho de Estado de Teresina é contrário por quê? Porque ele fere a autonomia do próprio Conselho de Estado de Saúde, porque nós sequer fomos consultados sobre a OSCIP, nós enquanto Conselho de Estado de Teresina. Também fere a Constituição Federal, que diz que o ingresso do serviço público tem que ser através de concurso público. Tirando o concurso público, ele é um seletivo. Esse seletivo a gente já sabe, a carta marcada, tudo isso que acontece. Então o Conselho Estadual já se manifestou conta. O que eles querem fazer é a privatização da saúde, chamar uma organização social para gerir a saúde e essa organização que faria a contratação dos profissionais, não levando em conta a Constituição Federal e os concursados que estão para serem chamados. Discutido e votado o projeto do Executivo, foi aprovado com folga. 19 votos a 9. Resultado que causou protestos nas galerias. Na outra votação, a Fundação Reabilitar foi aprovada como a responsável pela administração de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Renascença, e três UBS, Unidades Básicas de Saúde. Uma no Vale do Gavião e duas no bairro Jacinto Andrade. Por um período de dois anos, podendo ser renovado por mais duas oportunidades. Como explicou o líder do prefeito Firmino Filho na Câmara, vereador José Ferreira. O prefeito tem que dar uma satisfação ao povo. São mais de 300 mil pessoas que estão cobrando o funcionamento dessas unidades de saúde. Então a prefeitura está fazendo o certo, os vereadores fizeram o que votaram a favor, fizeram o correto. Os que divergiram, os que discordaram também fizeram o correto. Cada um no seu lugar. Tem prazo, dois anos para rogar por mais de dois anos. Então se não der certo, o prefeito suspende o contrato e volta. Até lá, pelo menos, a prefeitura consegue repor a sua condição, a sua capacidade de contratação dos concursados que estão a esperar. Entre os parlamentares, mesmo com o projeto já aprovado, os vereadores continuavam discutindo. Sou contra, não contra radical. Tem alguns pontos que deve privatizar, deve terceirizar, mas a saúde não. Vou ter a favor, a princípio era contra, mas tivemos uma reunião com o prefeito e ele autorizou a emenda que modificava e colocava uma limitação no tempo e no espaço para a realização dessa experiência. E me coloquei à disposição de todas as entidades, sindicato, CRM, para que houvesse um diálogo para um entendimento. A gente continua a luta de estar fiscalizando, porque o que a gente quer, e tem que ser desmistificado, de que a UPA está fechada por conta desse projeto. É mentira. A UPA está fechada há dois anos por falta de capacidade técnica da prefeitura de gerenciar a saúde do Teresina. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Firmino Filho e deverá começar a funcionar imediatamente. A previsão é que isso aconteça já no início do mês de novembro.